Olá caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um fim de semana nas nossas vidas e ocasião para nos encontrarmos, aqui estamos, você diante do seu televisor, eu aqui, programa Luz da Vida, da Rede Século XXI, 30 minutos, um presente de Deus, durante o qual somos convidados a aprimorar a nossa fé católica, conhecer um pouco mais a riqueza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é a Luz da Vida. Na linguagem coloquial, quando uma pessoa está atrapalhando a nossa vida, dificultando a nossa vida, nós nos desagradamos profundamente. Na verdade, ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de enfrentar obstáculos, os percalços da vida, os impedimentos para que realizemos os nossos sonhos, os nossos projetos. Geralmente, quando dificuldades acontecem na nossa vida e essas dificuldades são causadas por pessoas, A tendência natural é que nós nos, que venhamos a nos indispor com essas pessoas, a reclamar dessas pessoas, a questionar essas pessoas, até, em alguns casos, a enfrentar essas pessoas. É perfeitamente compreensível. Nós não gostamos de obstáculos, de dificuldades. Não nos agradamos quando pessoas atrapalham nossos planos. São uma dificuldade para a concretização dos nossos projetos. Mas, e quando quem atrapalha a nossa vida é Deus? E quando o causador desta dificuldade é o próprio Deus? O nosso Deus nos ama, isso é uma verdade de fé. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único sentimento de Deus para conosco é amor. A primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, diz de forma contundente, Deus é amor. Mas quem ama, atrapalha a vida da pessoa amada? Sim ou não? A resposta é sim. Às vezes, o amor leva o amante a atrapalhar, a dificultar a vida da pessoa amada. Você está estarrecido com essa afirmação? Não fique. Se você é pai ou você é mãe, você não fica chocado com essa afirmação. Talvez quem nunca teve a experiência da paternidade e da maternidade, ou seja, quem nunca foi pai, quem nunca foi mãe, quem nunca cuidou de um filho, seja ele da sua natureza, tenha ele saído das suas entranhas, ou não, filho adotivo, quem cuidou dos outros como se fossem filhos, e dedicou amor verdadeiro para eles, sabe do que eu estou falando? Vamos a um exemplo bem claro. A criança fica encantada com aquela coisa vermelha, bonita, que está na prateleira, e que a mãe sabe, aquilo é veneno para matar mosca, veneno para matar rato. A criança não sabe, não tem a noção disso, e encantada com aquelas bolinhas vermelhas, tenta subir na prateleira para pegar aquelas bolinhas e talvez colocar na boca. É uma criança, não sabe do que se trata, pensa que é um confeito, um bombom, um pirulito. E a mãe vendo o filho tomar a iniciativa de chegar àquele veneno, não permite, dificulta, tira a cadeira, tira a escada, tira o objeto que se coloca entre a criança e o veneno. Não, você não vai, não vai chegar até ali. E a criança chora, e a criança esperneia, e a criança grita, e a criança protesta, e a criança faz a sua chantagem emocional. Mas a mãe não pode permitir que a criança obtenha o seu intento, porque ela vai morrer, ela morreria, se ela ingerisse aquela bolinha que é veneno, e o veneno mata. A mãe, então, age corretamente, impedindo, impedindo, atrapalhando, dificultando a vida dessa criança. O projeto dessa criança é, eu quero aquela bala, eu quero aquele bombom, eu quero aquela coisinha bonita para colocar na boca. A mãe diz, não. Mas eu quero, a senhora me ama, tem que deixar. É exatamente porque eu amo você que eu não posso deixar. Por isso, agora, eu vou atrapalhar a sua vida, vou dificultar a sua vida, vou colocar obstáculos na sua vida. Se você compreendeu isto, se você já fez isso muitas vezes com o seu filho, se você continua a fazer isso com o seu filho, você já entendeu o tema desse nosso programa. Quando Deus atrapalha a nossa vida. Muitas pessoas não gostam de ser atrapalhadas, nem por Deus, e brigam, e se indispõem com o próprio Deus, o Senhor não permitiu, o Senhor não me deu, o Senhor não me concedeu, por isso não rezo mais, por isso não vou mais à missa, não quero conversa com o Senhor. Quanta criancice, quanta infantilidade, quanta falta de fé. Hoje, eu quisera, com esse programa, ser instrumento para a cura de Deus nesses corações. Pirracentos, birrentos, com o perdão da palavra, que andam brigados, indispostos, inimigos, talvez, em alguns casos, do próprio Deus, porque viram seus planos fracassados, porque viram seus planos frustrados. Outra coisa que vamos tratar ainda nesse programa, é a causa do impedimento, é a causa da frustração. Há situações em que quem impede nossa vida, quem atrapalha nossa vida, quem dificulta nossa vida, é Deus. Em outras situações, não é Deus, são pessoas de carne e osso, vivinhas da silva. Outras vezes, quem impede a cada um de nós de realizar os seus sonhos, nem são as outras pessoas, nem o diabo, nem Deus, mas nós mesmos. E em outras situações, é o demônio que impede. Ele é o obstáculo. Mas hoje, vamos falar, sobretudo, do impedimento que é Deus. Quando Deus dificulta, quando Deus atrapalha, quando Deus coloca entraves, coloca pedras na nossa vida. O primeiro texto, surpreendente, que eu queria citar, e tecer alguns comentários sobre ele, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 6 a 7. Vejamos esse belíssimo texto, que poucas pessoas leem, e menos ainda comentam. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. ao chegarem aos confins da Mísia, tencionavam seguir para a Abitinha, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. é simplesmente impressionante. Aqui nós temos os apóstolos, eles estão cheios de fervor, cheios de, diríamos em linguagem atual, ardor apostólico, de vontade, de gana, de evangelizar, de levar a boa nova a tantas pessoas que não conhecem nosso Senhor, mas o Espírito Santo não permitiu. Mas o que é isto? O Espírito Santo atrapalhando a vida dos apóstolos, coitadinhos, que querem evangelizar, o Espírito não está contradizendo o próprio Deus que diz ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura? Porque aqui o Espírito impediu os apóstolos de evangelizar em outros lugares. Aqui nós temos dois impedimentos. No primeiro versículo, o Espírito Santo não permitiu. Logo depois, eles queriam ir para outra parte da Ásia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Pronto. E agora? Dois impedimentos. Se fosse impedir de roubar, impedir de matar, impedir de fazer o mal, tudo o bem, diz uma pessoa desavisada, mas impedir de evangelizar? Como é que se explica isto? Evangelizar não agrada a Deus? Porque o Espírito impede os apóstolos de evangelizar, de fazer aquilo que agrada nosso Senhor, que é a missão precípua da igreja. no próximo bloco, nós vamos responder a essas questões. Existem motivos em Deus e só Ele sabe quando aquilo que em si é bom, mas por causa de outros elementos, aqui e agora, não convém que aconteça. Por isso, Deus entrava, proíbe, não permite, dificulta, atrapalha. Como crianças birrentas que nós somos, que não temos a visão do conjunto, não conhecemos um tantinho assim da realidade, dos aspectos que interagem, dos precedentes, dos concorrentes e dos consequentes, ficamos indignados e revoltados porque queremos uma coisa boa e ela não aconteceu. E mais revoltados ainda ficamos quando descobrimos que é Deus o causador dessa, desse entrave, desse percalço, dessa dificuldade. você está curioso? Quer saber por que Deus às vezes atrapalha a nossa vida? Mesmo quando estamos a fazer aquilo que lhe agrada, eu quero fazer o que agrada a Deus, só que é Deus quem está me atrapalhando, é Deus quem está me dificultando a vida. Eu queria compreender isto. Vai compreender no próximo bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco, sintonizado neste importante canal de comunicação. Retomamos o segundo e último bloco, o nosso encontro semanal Luz da Vida. E terminamos o primeiro bloco formulando algumas perguntas e eu creio que isso despertou a sua atenção, citando um texto dos Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos cheios de ator missionário querem evangelizar em alguns pontos da Ásia e o Espírito Santo não permite. Querem ir para outro canto, o Espírito de Jesus não permite. Mas isso é chocante no primeiro momento para algumas pessoas. O Espírito está dificultando, atrapalhando, impedindo os apóstolos de evangelizar. Estaria o Espírito contradizendo a ordem de Jesus e de pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. Quando é que Deus atrapalha a nossa vida? Qual a razão que leva o Senhor a não permitir que façamos aquilo que lhe agrada? Resposta. Uma coisa é a obra em si, enquanto tal ela agrada a Deus. Mas, dependendo das disposições de quem faz e das possíveis consequências nefastas, por enquanto não convém que seja feito. E Deus sabendo e Deus conhecendo dificulta, atrapalha. Peguemos o seguinte exemplo, vamos levar a boa notícia àquele grupo, àquele bairro, àquela categoria de pessoas, naquela região. e Deus Todo-Poderoso sabe que se os seus forem agora, eles poderão morrer, não obterão nenhum fruto. Só que estes que querem ir, não sabem disso. E Deus, na sua infinita bondade, sem dizer para eles, mesmo sabendo que eles estão cheios de boa vontade, vamos, vamos levar a boa notícia porque o Senhor quer, mas o Senhor sabe que agora não é conveniente. Por isso, ele atrapalha. Atrapalha porque os ama, atrapalha porque sabe que dessa maneira, agora, eles não vão conseguir absolutamente nada. Será inócua essa iniciativa. Outra situação, o método cheios de boa vontade, pretendem atingir um fim nobre, mas a metodologia é totalmente equivocada. Os meios utilizados são inadequados, são impróprios. E o resultado pode ser uma tragédia. Sabendo disso, o Senhor, por vezes, atrapalha, dificulta. Um convite, talvez, a que nós repensemos os métodos, a que nós redimensionemos as nossas prioridades, preparando melhor aqueles que serão enviados, para que eles, indo, se dirigam àquele local, realizem a obra mais, de forma mais preparada, mais eficaz. Terceiro exemplo, nós queremos evangelizar. Só que, naquela situação, os evangelizadores, os missionários, são pessoas profundamente dinheiristas, são pessoas apegadas aos bens materiais, vaidosas, pedantes, arrogantes, presunçosas, querem não a glória de Deus, mas a sua própria glória pessoal. Nesses casos, por vezes, o Senhor atrapalha, dificulta, perturba, não permite, coloca entraves, coloca percalços. Poderíamos citar muitas outras situações. Para provar que nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, Ele, é o autor desses entraves. Permitam-me citar um versículo do Salmo 145. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os desígnios dos pecadores. Aqui está de forma claríssima a razão pela qual Deus atrapalha a nossa vida. Ele ama os pecadores, mas não os seus desígnios. entrava os desígnios dos pecadores. Ora, os desígnios dos pecadores são pecados. O Senhor não ama o pecado, ama o pecador. Os desígnios pecadores, os desígnios dos pecadores, não podem ser aprovados, não podem ser legitimados pelo Senhor. Por isso, Ele entrava. ou seja, coloca travas, coloca obstáculos. E isso é prova de amor. Amados, é importante por conseguinte que nós saibamos discernir se nossa vontade corresponde à vontade de Deus naquilo que nós pretendemos realizar. mas isso não é suficiente porque não basta fazer a vontade de Deus. É preciso fazer a vontade de Deus com os desígnios que agradam a Deus. Porque a obra enquanto tal agrada a Deus. Mas a obra de Deus é realizada por pessoas que têm intenções, que têm motivações, que têm um status quo que pode aqui e agora ser agradável a Deus e ser ofensivo a Deus. Deus também conhece para além dos desígnios de quem vai realizar a obra de Deus, sejam desígnios bons, sejam desígnios puros, conhece também os efeitos, as consequências, boas ou más da obra que enquanto tal é boa, nós não sabemos com certeza, com exatidão, se a obra do Senhor que enquanto tal é boa, se será produtiva agora, dessa forma, naquela circunstância, naquele lugar, não sabemos, só o Senhor é que conhece todos esses aspectos, só Ele é quem sabe a conjunção de tudo isso, não temos acesso, porque o nosso conhecimento é reduzido, é fraco, é pequeno, a todos esses aspectos, a todas essas dimensões, é o Senhor que conhece o passado, o presente e o futuro, meu, seu, nosso, é o Senhor que conhece os aspectos, às vezes desconhecidos para nós, daquele lugar aonde nós pretendemos levar o Evangelho, para o qual pretendemos levar a boa notícia, a obra do Senhor, não apenas em termos de evangelização, mas também na nossa casa, no trabalho, a obra de Deus, onde quer que ela venha a se concretizar, onde ela possa ser realizada, Deus está atento, sim, filho, isso me agrada, isso é bom para mim, só que você cheio de boa vontade quer realizar o que me agrada, mas eu que não posso dizer isso para você, um dia você vai compreender, porque você querendo fazer aquilo que me agradava, na verdade quem colocou obstáculo na sua vida fui eu, por isso você que pretende realizar a obra do Senhor, tem buscado realizar a obra do Senhor, não desanime, quando encontrar percalços, quando encontrar obstáculos, primeiro é preciso discernir quem é o autor desse percalço, dessa dificuldade, se se trata de um pecador, de uma pessoa que por maldade, por pirraça, movido, instigado pelo demônio, atrapalha a sua vida, não coloque Deus no meio, por favor, Deus não tem nada a ver com isso, se bem que ele pode se utilizar dos instrumentos mais inusitados para que o plano dele que em si é bom aqui, agora, porque se revelaria inócuo, prejudicial para os agentes, para os missionários, para aqueles que estão, que pretendem cumprir a obra do Senhor, ele atrapalha, ele dificulta. Por vezes é o próprio demônio o autor desse obstáculo, dessa dificuldade, compete a cada um de nós na oração, tipificar, descobrir com a ajuda de Deus, com a ajuda do Santo Espírito, que o obstáculo é esse, ele precisa ser removido, e ordinariamente, diante dos obstáculos, e os mártires dos primeiros séculos mostraram isto, se não é possível aqui, vamos para ali, o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 10, vocês anunciam, digam paz a esta casa, se vocês não forem recebidos, bem, sacudam a poeira das sandálias e vão para outro lugar, enfim, o cristão não está atrelado a isso, ele é criativo, ele não se entrega diante das dificuldades, diante dos obstáculos, agora, há determinadas situações impeditivas que temos que admitir a possibilidade, aqui não foi Deus quem quis, a obra em si agradou a ele, mas ele sabe o que faz, se não permitiu agora, vai ser depois, seja feita a vontade do Senhor, aceitamos que o Senhor não tenha permitido ele, no seu querer, que agora a obra se concretizasse, que a sua vontade fosse cumprida, mas, se não agora, depois, se não com estas disposições vamos remover os obstáculos, os desígnios dos pecadores, se são eles a causa que leva o Senhor a não permitir que a sua obra se concretize. Em síntese, porque Deus nos ama, às vezes ele impede cada um de nós de obter aquilo que conseguimos, que desejamos, mesmo que aquilo que nós queremos fazer agrada a ele. o Espírito Santo não permitiu os apóstolos de evangelizar em determinadas partes da Ásia, e pela segunda vez, o Espírito de Jesus não permitiu. Deus seja louvado quando ele entrava os nossos desígnios quando estamos no pecado. Deus seja louvado porque ele entrava os desígnios dos pecadores. Amém.